O Tribunal Distrital do Ecusi decide adiar julgamento caso ofensa à integridade física simples para ir à quarta-feira, onde continua a Rona Rússia Sassin Sira. Caso não desconfia, comete Rússia Arguido Sira APB, PJC, SFPB, no LASC, a soro lesado DN e a audiência de julgamento terça-feira. O Tribunal Lessai acusação no Ministério Público produz catac Arguido Sira hala agressão física balizada DN e a Louron Rua Fulanzuíno tinang Rihon Rua Sanolú Recensia e a Suco Costa posto administrativo Pantemakassar Oikuse. Caso a agressão física nem aconteça, tampa moço desentendimento entre o LESADO e o Arguido Sira, nebi-hateten LESADO DN Hasailia Funat, católog, maibela indica baema ida. Os acontecimentos nem LESADO retan bubu, ran, obrigatoriamente tem que retan tratamento e hospital, tampa causa Roussituku, tebe, no baça e realizado ni hassan, ulun, inus, ibun, no cotuclaran. Honu-nei Ministério Público acusa Arguido Sira o crime ofensas integridade física simples, nebi-previsto e artigo atusida hat nulo Ressin Lima, Código Penal Timor-Leste. O acusação do Ministério Público ne, Arguido Sira declara cata factos balum los, no balum la los, tampa Arguido Sira, lore liman dududet, maibela ralo agressão física. Nunemos conaba acusação Tuku, Arguido APB confesa cata, Arguido la lembra, tamba caso ne, acontece Cleurona. Advogado privado Daniel Elohateten, ho declaração Arguido Sira o factos nebi-produzo si Ministério Público, Tribunal Adia Ricas, julgamento baia quarta-feira ne, ho dironatan Sassin Selug. Nós somos a companhia, o deklaração entre parte vitima, Arguido, e testemunha, e testemunha, o deklaração entre parte vitima, e testemunha, o deklaração entre vitima, e testemunha. Nós somos a companhia, o deklaração entre vitima, e testemunha, o deklaração entre vitima, e testemunha. Nós somos a companhia, e testemunha, o deklaração entre vitima, e testemunha. A audiência julgamento preside o Cisjuiz Singular, Hugo da Cruz, o Ministério Público representa o Procurador Pedro Batista, no Arguido Sirretan Asistencia Legal, o Advogado Privado Daniel Ello Rosuão Dun. Enquanto a audiência julgamento nemos, o Cisjuiz Duni sai participante na Inhat, também cumpre regra tribunal nhan, também antes ne, o Cisjuiz declara uma carta, qualquer indivíduo neve presente e a julgamento laran tem que cumprir regra tribunal nhan. Querido Santos, Elio Gayo Ziamen.